Oi pessoal, tudo bem? Como é que estamos aí na prática, na experiência? Estou trazendo aqui conhecimentos relevantes, mas é importante que você pratique, não fica só ouvindo aí. É importante que você põe em prática para ver se isso faz sentido. Então cada sacada é uma oportunidade que você tem de se abrir para uma nova possibilidade na sua vida. E a sacada de hoje é muito especial. Vamos lá. É a partir de um ousado e determinado plano mental que você transforma, veja bem, transforma, ou seja, vai além da forma de como vê o mundo atualmente. Empreenda-se. Tem uma tradição espiritual do Egito Antigo, chamada Hermetismo, que ele tem um dos princípios herméticos, é que o universo é mental. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que é a partir de uma ideia, é a partir da sua mente que você materializa as formas. As formas materiais, muitas coisas não existem. Elas passam a existir a partir de uma ideia. É uma ideia que, de repente, criou uma nave espacial, criou um avião, criou um prédio, criou um, enfim, um iPhone, um telefone, enfim. Ou seja, tudo nasceu da ideia de alguém que se conectou a essa possibilidade, acessou essa informação no mundo imaterial e manifestou essa realidade. Então, é muito importante que você, percebendo isso, você use, você use para não ficar ali repetindo todo dia as mesmas coisas, mesmo em iê-iê, aquelas mesmas, uma história repetitiva, uma coisa, um disco arranhado ali que não sai do canto, entendeu? E é o que é muito comum e a vida não tem graça quando está nessa lógica ali das coisas paralisadas, as coisas exatamente estagnadas. A energia estagnada significa doença, entendeu? Significa adoecimento. Então, é importante que você, percebendo que você tem aí uma tecnologia avançada, que é a sua mente, para dar novos comandos ao seu cérebro, para que ele passe a dar também novos comandos para o seu corpo, você possa manifestar dentro de você uma nova realidade. E essa realidade que você manifesta dentro de você, ela se projeta para fora. Ela exatamente, ela estende os seus braços e vai no mundo do imaterial e traz essa informação para que a forma se manifeste. Então, entenda que você está criando a sua realidade, você é um co-criador da realidade e que você pode dar um novo sentido, um novo significado à sua vida, desde que você compreenda que você tem esse potencial de criar, de reformar interiormente a sua vida e, dessa forma, criar novas formas, novas e belas formas para se manifestar no seu mundo exterior, no dia a dia. Se gostou, curte aí, deixe o seu comentário, assine o nosso canal e dê um pulo lá no nosso site, o portal saúdequanto.com.br, para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Amanhã, até mais uma sacada para você. Até lá! Olá, pessoal! Tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí, em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo, que você vai poder se inscrever na nossa lista prêmio e receber um e-mail, onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download, que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima! Um grande abraço e até a próxima!